Você sonhou com fezes? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Sonhei colhendo laranja. Depois sonhei que fazia sexo com uma ex e ela, durante o ato, defecou na cama. Daí sonhei que estava a comer amendoim cozido. Agradeço a interpretação. Bom, sonhar colhendo laranja, eu já tenho um vídeo que eu postei ontem sobre laranja. Eu tenho uma playlist sobre laranjas também. Bom, o sonho onde você vê alguém defecar na cama está falando de relacionamentos amorosos. Mas as fezes na cama sugerem algo. Alguém terá que lavar roupa suja. Então, você precisa ser comedido naquilo que fala. Você precisa ter o controle sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos também. Para que você seja bem sucedido em eventos ali, em lapsos que podem ocorrer. Muitas vezes, as relações que nós temos com as pessoas se tornam ex, passam de efetivas para ex, ficam no passado. Mas muitas consequências, elas ainda perduram no cotidiano. Então, existem coisas que não foram ditas ou que não foram ouvidas em alguma relação aí que você teve com alguma ex-namorada ou alguma ex-esposa. Mas esse sonho está pedindo controle dos sentimentos e das emoções. O que você viu no seu sonho? Falta de controle. Porque não se defeca na cama. Uma inversão também dos controles. Então, esteja preparado para algum tipo de adversidade ali, advindo de falácias ou de ciúmes. Alguma coisa nesse sentido. Porque alguém terá que lavar roupa suja. Porque é o que vem a... Seria o quadro a seguir desse sonho. Quem é que vai lavar aquela roupa? Mas, no entanto, estava você e outra pessoa envolvidos. Quem tem maior e menor responsabilidade em resolver isso agora? A culpa compete a um ou ao outro ou a ambos. Então, é importante ter aí esse entendimento de que essas fezes ali podem representar algo que você não gostaria. De presenciar algo que você não gostaria de experienciar. Mas, provavelmente, está falando de algo nesse sentido mais relacionado a algum relacionamento que você está tendo ou que você já teve. Porque o sonho foi com uma ex. Então, é claro que notícias desagradáveis podem tirar você do sério. Pode trazer assuntos lá do passado para o cotidiano e você pode não gostar. Então, você precisa ser sábio no dar respostas. Porque, muitas vezes, ao nos exaltarmos e falando sem pensar, nós acabamos entrando na frequência negativa da pessoa que está provocando a gente. É importante ter esse conhecimento, essa consciência. Nem sempre responder uma pessoa à altura é a melhor saída. Porque, dependendo de como você vai responder, você terá que utilizar de trejeitos desagradáveis. E tudo o que é desagradável pertence a frequências desagradáveis. E frequências desagradáveis geram magnetismo desagradável. E é disso aí que você precisa se precaver. É isso que você precisa evitar. Não fique respondendo aquilo que não é extremamente necessário. Não se deixe provocar aí por coisinhas que não são lá tão importantes. Eu tenho a pleirições com fezes. Vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, também tem um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor.